Olá galera do youtube, e aí? Tudo beleza? Hoje estaremos dando continuação a série de fazendo Cuphead no Crypto Vision. Eu falei que estava fazendo em off na parte das animações, aqui eu vou mostrar para vocês. Deixa eu deixar esse boneco visível aqui, que eu deixei e fiz o próprio negócio. A gente fez ele andando, a gente fez ele pular, ele dá o dash, deixa eu ver o que mais, ele atirar, ele pula a plataforma, ele desce a plataforma, ele pega a moeda, ele tá perto também, e cadê o tiro? Também tem as travas, tem ele abaixado, atirando a diagonal para baixo, atirando o diagonal para cima, não, para frente, diagonal para cima, para cima, dos dois lados, e também tem o Super. O Super a gente vai configurar melhor. No vídeo de hoje a gente vai fazer a vida do inimigo, porque, deixa eu resetar aqui, não precisa resetar não é? Vocês viram que o inimigo só morre aqui com o Super, então eu vou fazer de um jeito que ele possa morrer por tiros normais também. É um inimigo comum que a gente vai programar aqui, deixa eu renomar ele aqui para inimigo 1. É um tipo de inimigo simples e a morte do cuphead do jogador, porque quando encosto nele, eu vou encostar nele, aí eu vou ter que ir para trás ou para frente, dependendo do lado que eu estou, e deixa eu ver, e ele vai ter que ficar invencível por um tempo, aí depois quando a vida dele zerar, ele vai morrer, aí vai virar um fantasma e vai subir a tela, aí quando o fantasma subir a tela, vai ter aquela tela de o quanto você progrediu, que a gente não vai fazer até de progredir, a gente não vai fazer por enquanto, talvez no próximo vídeo, eu não sei, quando a gente vai fazer um shift reformer, eu acho que eu vou fazer essa tela, mas por enquanto não, e a gente vai fazer o inimigo andar e a vida dele, então a gente já vem aqui no inimigo, a gente clica aqui no inimigo, aí vem aqui ó, variáveis, values, eu vou colocar aqui ó, colocar para HP, é a vida, não, HP não foi, é colocar vida mesmo, vida. Vou dizer que é a vida dele é 20, agora, olha o que eu vou fazer, eu vou pegar aqui o tiro, tá vendo o tiro aqui ó, eu vou colocar um valor por tiro ó, cadê tiro, eu vou colocar aqui o valor do tiro, é 2, ok, valor do tiro é 2, eu vou colocar aqui dano, o dano que ele dá, Então o tiro comum dá 2 de dano, eu sei que não é o dano exato, mas, só pra explicar, e vamos dizer que o, o tiro forte, que é o, esse tiro aqui, o, eu chamo de super, eu sei que não é o super, é o, é o movimento X, se não me engano, é uma coisa assim né, então, esse aqui vai valer 12, vamos dizer assim, Ou seja, esse aqui vai valer mais que esse, ó, é, tem uma coisa aqui nas spreads que eu não consegui arrumar, foi um pouco de preguiça também, mas, aí vocês vão ter que usar algum editor de imagens, porque ó, eu vou deixar escura a tela ó, tá vendo que tem uma borda branca em volta do desenho, vocês vão ter que editar algum editor de imagens, ou, tentar apagando, apagar essa borda branca, porque ó, como fica com a borda branca, Sendo que eu só queria, a parte azul, entendeu, só que no caso aqui, como eu não vou fazer um jogo, o jogo pra valer, né, é só uma demonstração, então decidi, mostrar pra vocês aqui ó, só pra avisar vocês, caso forem fazer algum, uma fangame, algo do tipo, e recordar essa imagem, tem que editar ela né, aqui eu vou deixar o fundo branco de novo né, Ah, tá, eu, antes de fazer, eu fiz aqui né, a vida e o tiro, antes disso ó, eu vou falar algumas coisas aqui, que eu tava fazendo em off, é, aqui ó, o tiro, a direção do tiro é onde esse quadrado tá, tá vendo, ó, esse V-Action Point, aí tá aqui ó, ele tá aqui ó, na direita, E na esquerda, ele tá aqui ó, ou seja, quando eu tiro pra direita, ele vai, ele começa daqui, quando eu tiro na esquerda, ele começa daqui, o tiro sai daqui, nessa direção, aí sai mais pra baixo né, porque tá abaixado, O Parry, ah, o Parry não dá tiro, e aqui pra cima, seria na diagonal, porque pra cima, vou explicar porque aqui é na diagonal, aqui eu escolhi a diagonal, porque em cima eu usei a sprite aqui ó, Cadê? A gente vem aqui em tiros, aqui ó, eu usei esse código aqui ó, quando eu tiro na linha pra cima, segurando o Z, a sprite vai atirar, Vocês podem tentar fazer essa parte de animação com os sprites, se quiserem, tipo, em vez dele, de o jogador atirar, colocar pra sprite atirar, no caso do Cuphead, Ou, se caso fosse o bugman, eu ia usar o bugman, e eu, preferido usar, eu preferido usar esse aqui ó, mas, eu acho que fica melhor com isso, mas, aí vocês que decidem, vão fazendo aí, Vê o que vai dar, e eu vou passar aqui o código rapidinho, pra quem, tipo, tiver em dúvida como tá aí na animação e tal, eu vou passar aqui no começo, aí eu vou passar devagar, Vocês vão pausando, ó, vou passar devagar, vocês vão pausando, aí eu coloquei os comentários, sobre o que cada parte da programação faz, Tá tudo bem, ó, aí, calma aí, eu vou mostrar porque, tipo, eu posso ter feito algumas alterações, que podem estar aparecendo aqui, E eu não gravei o vídeo, porque eu tentei arrumar, quando eu não tava fazendo vídeo, aí, aqui, ó, ó, milha pra baixo, que eu não tinha mostrado em vídeo, né, ó, Eu não tinha mostrado, aqui, isso deu uma dor de cabeça na parte de animação, aí, tentei arrumar aqui, Aqui, ó, É, tá certo, É, a parte de animação, ó, essa aqui é a parte de animação, Aqui, se caso vocês tiverem alguma dúvida, vejam os vídeos anteriores, Ou vão pausando aí, porque algumas coisas realmente, Eu acho que, a partir de qual animação, eu acho que a partir do, Eu não lembro, eu acho que foi a partir do Dash que eu parei de gravar o vídeo, Aí, a partir de eu abaixar o, Eu, Eu fiz sozinho, Aqui, Ó, vamos vendo, É só, eu vou passar aqui, ó, Vocês vão pausando aí, Pronto, foi isso, Certo, a gente vai voltar lá pro assunto que eu tava falando, Então, ó, aqui o jogador, Ele tem a variável, cadê, A variável, não, cadê ele? Ah, não, eu coloquei no inimigo, né, a variável vida, Eu vou colocar no jogador, não, no jogador não precisa, não, Esqueci, no jogador não precisa, não, Tem que colocar o dano aqui, o dano aqui, tá, Eu vou vir aqui, ó, no, Eu vou clicar aqui no inimigo, Vou pegar as condições dele, ó, Quando o jogador colidei com o inimigo, Vou perder um monte de vida e vou jump, Tá, quando o tiro colidei com o inimigo, Mas o que acontece, é, Se caso eu for criar outros inimigos, Então eu vou colocar em um grupo já, Porque pode variar de inimigo pra inimigo, Então eu vou colocar em um grupo aqui, ó, Eu venho aqui nesses quadradinhos, Não, não é behavior aqui, não, É quadrifers, Quadrifers, eu vou colocar eles em um grupo, Grupo inimigo, E aqui, ó, vou pegar os dois tiros aqui, ó, Vou pegar os dois juntos, Aqui em quadrifers, Deixa eu ver se tem arma aqui, né, Não tem a bullet, Tiro na cobrida melhor, Tá, os tiros, Será que eu vou fazer o seguinte, Cadê, Não, aqui, ó, Então eu vou pegar aqui primeiro, Quando o, Eu vou colocar aqui, ó, O grupo bullet, Estiver sobre o grupo inimigo, Ele vai tirar um pro super, Que é o que a gente fez antes, Ele vai, Destruir, Não, ele vai destruir o bullet, E cadê o inimigo? Aqui, ó, A gente vem aqui, A gente vem alterar values, Subtry from, Ou seja, eu vou subtrair da vida, Eu vou subtrair, Cadê, Aqui, ó, Veloz, Aqui, ou seja, A vida do inimigo, Imagina que a vida do inimigo é 10, Ele vai subtrair pelo grupo do dano das balas, Ou seja, por exemplo, Se a bala, O tiro comum, Ele encostar no inimigo, O inimigo vai perder 2 de vida, Se o tiro super lá pegar no inimigo, Ele vai perder 12 de vida, Então a gente corta ok, Aqui tá certo, certo, Aqui tá, Isso aqui eu já vou, Eu vou replace aqui, Aqui, Tirar isso, Aqui, ó, Grupo inimigo, Alterar valores, Comparar valores, Quando a vida, For menor ou igual a 0, Porque há uma chance de dar menor que 0, Que, por exemplo, Cadê, Vou deixar 0 pra vocês verem, O que pode acontecer, Oh caramba, Igual a 0, né, Ele matou de primeira, Foi incrível até, O seguinte, Cadê a vida dele, Ó, vou aumentar a vida do inimigo, Você vê que ele vai levar mais tempo pra morrer, Vou colocar 100, 110, vai, Aí, Pago aqui, Que ali, Que ali não morreu rapidão, Então vou aumentar mais a vida dele, Inimigo, Aqui inimigo, Aqui, ó, Ou no canto, Aqui, ó, No canto, A vida dele, Tá diminuindo, Ah merda, Eu tenho que aumentar mais a vida dele, Pera aí, Porque, ó, O que acontece, Coloca 200, Vamos ver se agora vai, Tirei esse aqui do meu jogador, Não, Não é isso, Cadê, Inimigo, Aqui, Deixa eu fechar aqui, Inimigo, Aqui, Cadê, De valores da vida, Vamos ver, Deixa eu pegar o perna, Pra dar ponto, Ô, Caramba, Errei, Aí, Ó, Tá tirando 12, Né, Pera aí, Pera, Ó, Ele tá com 8 de vida, Olha aqui no canto esquerdo, Ele tá com 8 de vida, Eu vou usar o super que é 12, Ó, Viu, Ele não morreu, Ele ficou com menos 4 aqui, Ó, Cês tão vendo, Aqui no canto superior, Ficou com menos 4, Aí cês voltam um pouco o vídeo, Pra ver que ele tava com 8, Aí não vai morrer, Se continuar atirando nele, O valor vai diminuir, Só, Aí por isso que você tem que colocar menor, Ou igual a 0, Pra ele morrer, Ô, Caramba, Menor ou igual a 0, Menor ou igual a 0, Certo, Eu vou deixar, 150, Vai, Acho que é uma boa, Certo, Agora o inimigo, Ele morre com o tiro, Deixa eu ver, Deixa eu ver aqui, Se ele morre com o tiro, Pera, 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 Tá aí, Tá morrendo, Certo, Eu vou salvar, Faz o seguinte, O jogador, Quando ele morre, Aqui, Vou clicar aqui no cavalo, É, Na paixão 3, Porque eu coloquei aqui, Quando o HP for igual a 0, Ele vai, É, Dar um restart no layout, Eu não quero isso, Faz o seguinte, Quando o HP for 0, Eu vou colocar menor ou igual, Também, Não, No caso, Igual, Porque o jogador, Você vai receber um de dano, Sempre, No que eu lembro, O caphead, Não leva dois de dano, É o seguinte, Porque ele leva um dano, Fica invencível, Depois ele, Pode levar outro dano, Quando levar um dano, É, Cadê, Outra valores, Deixa eu ver, Após o movimento, Pós o movimento, Não, Pós o movimento, Oh caramba, Faz o seguinte, Quando eu for igual a 0, Animation, Change the dimension, Anime sequence, Eu coloquei de morte aqui, Coloquei, Animação de morte, Deve aqui, Deixa eu ver se vai morrer, Animação de morte, Deixa eu ver se vai morrer, Pera, deixa eu colocar menor ou igual Só pra ver aqui Tá, vou fazer o seguinte Ah, cara, isso vai ser bem chato Mas eu vou ter que colocar, tipo, quando o HP for menor ou igual A zero em todos aqui, ó Então vem aqui Colocar aqui, ó, por exemplo Menor ou igual a zero Cadê o HP? HP, HP Tá, não é aqui, não é aqui, ó Pera aí Porque o que acontece Não, ao invés de colocar em todos Acho que eu posso colocar nisso aqui, ó, cadê? Nesse aqui, ó Adicionar nova condição Aqui, special Global Stand Um é das vidas Quando a vida for maior que zero Pô, caramba, maior, não é igual não Maior Maior, cadê maior? Aqui, ó Quando a vida for maior que zero Ele vai estar conectado com o jogador Aí eu venho aqui nas animações, ó Cadê? Onde começam as animações? Elas começam aqui, né? Ah, tá, tá, aqui, certo? Aí eu venho aqui, ó Always Tá, eu venho aqui Tiro o invulencial de novo Quando a vida for maior que zero Aí eu vou colocar isso em todos, praticamente Tiro esse Stature Frame É, quando o HP for maior que zero Quando o HP for maior que zero Quando o HP for maior que zero Vou ter que colocar em tudo Que envolve a animação Quando o HP for maior que zero O que que acontece? É, quando o HP for igual a zero Não, é Menor ou igual a zero Ele não vai fazer animações Então eu tenho que colocar Quando o HP for maior que zero Quando o HP for maior que zero Porque o jogador tá vivo Quando o HP for maior que zero O Sprite aí não vai tá vivo E ele vai sair do jogador HP maior que zero HP maior que zero Continuando HP maior que zero Deixa eu ver como Aqui, ó Nossa, isso aqui foi chatão A gente fazer Até dar certo Provavelmente pra gente tudo Espinar, mas eu coloquei Porque tava tendo os bugs Aqui, aqui Dê bastante banho Quando você vai fazer As páginas de animações Até que no último vídeo Eu falei que ele não é tão útil Mas É porque Ele não parece mesmo O YouTube Quando alguém tá Só programando A páginas de animação Mas quando vai Programar a páginas de animação Bem chatinha mesmo Aí ele morreu Bom, ele morreu Acho que a mochina Foi muito rápida, né? Mas acho que é assim mesmo Vai Tá, o HP menor que zero Eu vou adicionar a outra condição Aqui, ó Vou criar a outra condição Aqui, ó Vou adicionar a nova condição Aqui, ó Animation Finish Animation, né? Quando a animação For acabada Ghost Não, death Quando a animação De morte Acabar É... Animação Change Anime sequence A animação Do Ghost Vai começar A... A rodar Ou seja Quando a animação De morte De ele acabar Vai ter a animação Do fantasma Tá, tem que ver Se tá em loop A animação De morte Não pode estar em loop Não, tá em loop Deixa eu diminuir a velocidade Pra ver se fica melhor A de Ghost Tá em loop Tá, né? Tá, tá em loop Tá bom Deixa eu ver Já sei É colocar outra condição No jogador No jogador, vai Colocar outra condição No jogador E pode ser Vai ser necessário No futuro É colocar Parry É... Revive Revive O parry Revive Como é que fizeram? Quando a animação De morte acabar Eu venho aqui Alterar valores Set Parry Revive Igual a 1 Deixa eu ver uma coisa Só pra ver Se vai ter um bug Ou não Alterar valores Debaixo Cadê lá embaixo Aqui Parry Revive Tá, funcionou Tá bom Aí eu vou naquela parte Da animação de morte Quando o HP for menor Que 0 Eu coloco outra condição Aqui Eu vou colocar aqui Quando o parry Revive For igual a 0 Parry Revive Foi igual a 1 E eu vou tocar na animação De ghost Vamos ver se foi agora Agora foi Tá, ele tá ali pra cima A gente vai configurar Essa parte Ele vai fazer o seguinte Ele vai estar no ghost E eu vou colocar aqui Pra cima e positivo Pra cima e positivo Pra baixo e negativo Vamos ver Ah, ele tá indo Só que ele tá indo Bem lento No caso aqui Então eu vou colocar Um 10 Vamos ver se o 10 Fica melhor Um é muito pouco Tá bom Não tá muito natural Parece que ele tá enferrujado Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar Deixa eu ver se 5 Fica melhor Menos 5 Ficou melhor Ficou melhor Deixa eu ver o timer Ah, ela sempre ficou melhor Opa, galera No YouTube Aqui eu cortei o vídeo Porque rolou um problema aqui E eu vou começar a falar Um pouco mais baixo Pra não acordar ninguém Aqui em casa, ok? Aí, tá Vamos continuar No último parê Que foi aqui, ó Pergave Eu coloquei Every a cada 1 e 10 E ajustei aqui, ó Y Cuphead Menos 3 Olha como ficou 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 bom assim Certo Agora eu quero fazer o seguinte Ah Ficou o que eu vou fazer Por enquanto Eu vou fazer isso aqui, ó Tá Ah, né Eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que fazer Cadê o jogador Deixa eu deixar a inclusiva aqui Deixa eu ver aqui Rapidinho Ah, entendi Então eu venho aqui, ó No final do Cuphead E aqui, ó Daí vem aqui Deixou a posição Y Vou fazer uma coisa Do jogador Deixa eu ver se vai dar certo É isso mesmo Eu vou deixar assim Porque quando eu vou fazer O sistema de reviver Deve ter o segundo player Onde vai dar parry Aí já vai estar tudo pronto Eu vou salvar aqui Certo Agora eu vou fazer o seguinte O que eu posso fazer aqui E sensibilidade, né Vamos fazer em sensibilidade Eu vou criar uma variável Chamada de sensibilidade Não o tanto de breve Que a gente já fez, ó Vou tirar Criar uma variável aqui Inensibilidade 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 Pode ser inensibilidade, ó Sabe fazer o seguinte Cadê o inimigo? Aqui Não, esse aqui Tá aqui, ó Eu vou colocar aqui Quando o jogador Colide Com o grupo inimigo Quando a gente vai subir Com o grupo inimigo E ela vai subtrair Um de HP Mas eu vou colocar o seguinte Aqui também Adicionar uma variável Aprocar valores Comprar valores E a gente também aqui, ó Em sensibilidade Quando a sensibilidade For igual a zero Quando a sensibilidade For igual a zero Ele vai colidir aqui Quando ele colide Com o inimigo Aqui o jogador Outra valores Sete Em sensibilidade Vai ser igual a um Vou colocar igual a cinco Em sensibilidade Vai ser igual a cinco Como é que também dá, né Certo Agora fazer o seguinte Pegar a posição X Posição X do jogador Menos 20 O que acontece Quando eu pulo Ele não está pulando Ele não se afasta Do inimigo Deixa eu resetar de novo Agora ele pulou Ele não está pulando Então Eu vou fazer ele pular aqui, ó Menos 20 Não Vou fazer menos 50 Menos 50 Menos 50 X E agora eu vou fazer o do Y Posição Y Vai ser a posição Y do jogador Menos 20 Aí ficou melhor Vamos lá Eu vou copiar duas aqui, né Ô caramba Copiar duas aqui Aí Uma vai ser quando Ô caramba Essa primeira vai ser Quando o jogador Também é à esquerda Do inimigo Quando a posição Para a posição X A posição X É melhor ou igual O pé do inimigo A posição X aqui, ó Tá, coloquei aqui E aqui é quando for maior Vai ser maior Ó, cadê ele? Aí eu vou mudar o valor aqui do X, ó Porque quando está negativo no X Ele vai para a esquerda Quandoou para a posição X Ele vai para a direita Então eu vou colocar mais 50 Agora pra ir pra direita Ó, encosto Vou aqui pra esquerda Aí vou pra R Tá bom Agora fazer o seguinte Vou clicar aqui Alterar valores Comparar valores, tá Parar Invencibilidade, quer dizer Quando a invencibilidade for maior que 0 Adicional eu vou contar Ever Eu acho que a invencibilidade dura 4 segundos, certo? Eu acho Então fazer o seguinte Aqui eu vou colocar 4 Aqui também vou colocar 4 Ok, eu vou colocar isso mais de 4 4 Tá Quando a invencibilidade for maior que 0 Que no caso é 4 A cada 1 segundo ele vai subtrair 1 Pra mim aqui, ó Alterar valores Subtrai Invencibilidade Vamos ver 1, 2, 3, 4, 5 Aí 1, 2, 3, 4, 5 Ele morreu Aí foi Deixa eu ver aqui O que acontece? A gente tem que fazer Ele meio que piscar, entendeu? Eu já vou resolver isso Pera aí Deixa eu ver se tá certo Eu acho que a invencibilidade for muito tempo Eu vou deixar assim Vou entrar em 1 Aí cadê? Vou dar um save, né? Porque ele deu certo Eu venho aqui, né? Atravadores Effect 7 Effect E hard coefficient, por exemplo Vou colocar 200 Caramba Cadê o effect? Aqui, set of effect Eu vou colocar Isso aqui Blender, alguma coisa Até o efeito vai... Não é aqui, né? Spread Esqueci Effect Sente effect Hum... Acho que era isso É isso aqui mesmo Sementransparent Olha lá Não, fazer o seguinte Então Quando for maior que zero Só que sempre tem parir Deixa eu ver se agora vai E quando for igual a zero Quando for igual a zero Vem aqui, infect Set effect Non Isso mais vamos ver Que estranho Eu não consegui colocar o efeito Mas... Dá pra ver que ele tá ficando intensivo Não dá? Ele encosta e não morre imediatamente O próximo vídeo Quando eu for adicionar alguns efeitos Eu vou... Quando eu for adicionar ação Eu vou adicionar efeito também Eu já resolvi esse problema Tá, por agora Eu vou ver o que eu faço mais Tem... Tem... Ah, isso aqui, né O... Ex Vou colocar ex Que é o ex, né Tá, vou pegar aqui Fazer o seguinte Deixa eu colocar aqui Só pra conseguir ver Eu vou clonar... Quatro Opa, eu quero clonar na original tal Aqui em quatro Fazer o seguinte Vou arrumar esse aqui Aí começa aqui Aqui Calma aí Só tô arrumando aqui Não consigo pegar ele Selecionar Puxar pra cá E aqui Tá, a gente vai fazer a parte especial lá Então, a gente vem aqui Deixa eu deixar aqui tudo junto Uhum Tá aqui Quando o super... Tá É a outra variável pro jogador Outra variável Colocar Super Indicador Indicador Caramba, indicador O que acontece? Quando ele subir o primeiro Eu quero que ele sobe o segundo E é super grande Então, fazer o seguinte Hum... Ou não Eu posso fazer... Não, eu vou fazer o seguinte Então, posição Abrir valores Comparar valores Quando o super indicador Foi igual a zero Certo Quando o super indicador Foi igual a zero Aí eu vou colocar Quando formar É igual a 100 Entrar valores 7 1 Super indicador Super indicador Super indicador Vai ser igual a 1 Eu vou fazer o seguinte Quando o super indicador For igual a 1 O super indicador Vai ser igual a 1 E alterar valores Cadê? 7 Aqui E... Qual era? Super, né? Eu acho Perdoe o contato Não, não Peraí Até o super 1 Aqui, alterar valores Comparar valores Não Como é que não? É comparar valores Aí quando o super Ah, tá Ali Eu não tava vendo Alterar valores 7 Aqui O super vai ser igual a zero Certo Agora eu vou fazer o seguinte Quando o super indicador For igual a 1 E for menor que 25 Não, eu já sei Quando o indicador for 1 Puxar pra cá Aí faz aqui na animação Aí puxa pra cá Eu vou fazer a mesma coisa Só que agora eu vou mudar o indicador É monta o indicador Mundo de animação Que tem essa Deixa eu ver se tá funcionando Outra Valores Cadê? Tá bom Vamos lá Deixa eu pegar o pé pra acelerar Ai meu inimigo morreu Que merda Deixa eu colocar mais vida aí Esse inimigo Ai meu Não, também não morre não Morre ou morre Mas eu vou levar um tempão Deixa eu ver agora Pera aí Deixa eu ver se a pessoa tem a animação Aí ó, viu? Tá aparecendo lá embaixo o outro Aí eu vou fazendo assim Aí eu vou pegar aqui ó Copio, colo Quando o indicador for 1 Deixa eu pular Pago esse Aí eu venho aqui ó Quando o indicador for mais O indicador for 1 Aí a gente monta esse primeiro aqui ó O indicador igual a 2 Deixa eu ver mais uma coisa aqui Ahn Ai Copio esse aqui E quando o indicador for igual a 2 Deixa eu ver aí Não é esse É esse aqui Deixa eu ver se mais alguma coisa Ahn Aí Vou puxar o outro ali né O outro Aí puxa pra cá Agora eu vou mudar o indicador de novo Aqui é o indicador 2 E agora eu vou trocar aqui ó Aí eu puxo de novo Aí isso aqui eu vou ter que fazer várias vezes Se eu me lembro É 5 né No Cuphead Não sei se tá certo Vocês me dizem aí nos comentários Mas eu acho que é 5 No caso eu vou fazer 4 Porque quando você tem o 5 E tem o Super Aí você consegue usar o Super né Não se tem o 5 negócio e pegou a habilidade na janela Você consegue usar a habilidade especial que é o Super O Super Não é o Super Eu tirei o X essa manhã E gente aqui 3 ó Vamos ver se agora foi Aí vai aumentando Ele aqui né Deixa eu ver aqui Calma aí Tá bom Tá bom Vamos lá Aí tá tirando Aí vai aumentar Aí vai aparecer o outro É isso aí Tá indo O que que acontece Você vai repetindo essa mesma coisa Dependendo da quantidade de vezes que você queira Depois tem um negocinho aqui embaixo Você queira Mas é o que acontece Eu vou usar o Super agora Eu não consigo Mas eu tava conseguindo É agora eu não tô conseguindo usar Por que ó Vou aqui no Super Quando a pessoa na V For maior ou igual a 100 Ele vai lançar o Super Não é isso que eu quero Eu quero fazer o seguinte O Super eu vou ter que repagam de novo Eu vou poder apertar a V Quando A direção é isso aqui Você vai ter que fazer dos dois lados É Eu só perdi um lado Mas é mais dos dois lados O Super indicador For maior que 0 Não Se o Super indicador for Igual a 3 Ele vai lançar Aí a gente vem A gente escolhe esse aqui né Aternavalores A gente coloca e subtrai um Subtrai um Do Super indicador Aí a gente faz outra aqui A gente faz quando for dois Quando for um Pronto Vamos ver se funciona Ligar aqui né Aí vai ter que encher Aí vai demorar Peraí É Foi o maior gosto de mudar o tiro De pode ver mais rápido Distância menor Peraí Deixa mais pra cá Tá Você tá o primeiro Super Ih Deu errado Ele apagou o primeiro Super Liga né Ó E cadê Deixa eu ver Aham Deixa a gente dar Deixa a gente dar Deixa a gente dar O segundo pelo menos Peraí Ah Tá bom Uhum Tá Entendi Então vou colocar o seguinte Apertar V Quando for maior que zero Vou escolher esses dois E ó Tá vendo Subtrai um do indicador E fazer o seguinte também Aqui nas imagens Tá Isso aqui não precisa mudar Isso aqui sim Quando o indicador For Maior ou igual a dois E tem que colocar aqui ó Por exemplo Se caso for igual a um Eu vou ter que colocar aqui ó Que todos eles tem frame zero É isso aqui no segundo Eu tenho que colocar aqui ó Que esse e esse tem frame zero E assim por diante Deixa eu ver aqui Ah tá Esse aqui eu não fiz Vou fazer também Peraí Deixa eu puxar ali Deixa eu ver onde que eu programei Aqui Tá bom Indicador dois Eu vou ter que fazer Quando o indicador for maior ou igual a três Olha aqui O indicador maior ou igual a três Ele vai deixar esse aqui zero Esse aqui não Esse aqui ele vai deixar Cadê Dois Ele vai deixar em três O frame três Agora vamos ver se vai É bem chato ficar fazendo isso Tem que fazer né Pra ver se vai funcionar Deixa eu encher os três Dessa vez Deixa eu encher Tá quase lá Deixa eu Só abrir o código aqui pra ver Tá bom Aí o O último foi apagado Ah agora foi Olha lá Tá tem que arrumar umas coisas na animação Mas agora tá indo Aí eu vou salvar Pra finalizar o vídeo de hoje É Já que eu não posso falar muito aqui né Já que o pessoal Caso tá dormindo Tô falando baixo Eu vou mostrar pra vocês Como fazer a animação do ímico E tem algumas coisas pra gente fazer Eu vou colocar aqui ó Hum Não Eu vou colocar aqui Não inimigo eu acho que eu posso fazer No próximo vídeo né Os tipos de inimigos comum Aí a gente pode tipo Mapa E Puxa pros boss né E pros Os inventários Tá apertar ctrl s Ah que tô no vídeo de hoje Ai Vou apagar Cadê Aqui Deixa eu Deixa eu Não é esse aqui não Pô É esse aqui Apagar o jogador né Pra não ficar visível Tá É Vai ficar assim Então no vídeo de hoje a gente fez isso né Que é o Deve ficar mais parecido com o jogo real Tá Aqui ó A gente tem já o tiro A gente tá super carregado No vídeo de hoje a gente prendeu A fazer o dano ó Então eu coloquei efeito de vencível Eu achei que tava indo Mas Vou ver o que que é aqui O que que acontece Efeito de vencível Que eu tô falando Aí dá uma piscadinha Ah tem que arrumar aqui dali Eu vou tentar arrumar em off Pra falar pra vocês depois Ah A gente fez o super aqui né Ah é Tem que fazer do outro lado Eu só fiz do lado direito Eba Não por aí Aí Deixa eu ver se tem mais alguma coisa A gente fez ele morrer né A morte dele Aí ó E é isso A gente fez isso no vídeo de hoje né E a vida do inimigo Por exemplo se Eu venho aqui ó Não aqui Values E a vida for um É uma coisa com um hit Pronto Pois é né Ou se a vida dele for 10 Se cada bala me entra 2 De dano Ó Uma Duas Três Quatro Cinco Aí agora foi 5 Deixa eu ver Peraí Uma Duas Três Quatro Cinco Agora foi 5 Aí a bateria tá descarregando Por exemplo se A vida dele fosse 200 Eu posso também mudar o dano aqui Da minha arma Aí 20 Aí Precisa de até tirar pra matar Aí E é isso Esse foi o vídeo de hoje Não acrescentei muita coisa né Porque não tem muita coisa Que acrescentar No próximo vídeo eu vou fazer o inimigo É um inimigo atirando O inimigo andando E fazer a câmera acompanhar o jogador Que olha eu vou sair aqui da tela Ele não me acompanha mais Peraí porque eu tava fora da tela E é isso É por hoje é só pessoal Obrigado por verem Não esquece de salvar aqui ó Salvar E a gente se vê na próxima Falou Tchau